A barragem que vai receber águas do eixo norte do projeto de integração do rio São Francisco está a todo vapor e a esperança por novos tempos alegra o sertanejo. Água é vida. A gente não passa sem água. A gente quer água pra tomar banho, pra estar comendo fogo, né? Pra tudo, pra dar os bichos. Uma obra tão grande que está sendo construída é uma segunda obra só para abrigar os moradores de um distrito que será completamente alagado pela barragem. O sonho em ter uma casa novinha, recém-construída, vai se tornar realidade. Eu tinha um sonho de morar numa casa nova. Nasci do alicerce. Foi um sonho que eu realizei. Vou realizar, né? É a nova Barra de Santana. São 186 unidades habitacionais e mais. Escola, creche, posto de saúde, igreja, praça, quadra de esportes e comércio. A gente vai ficar mais perto do asfalto, vai ficar mais perto da cidade. Governo do Estado do Rio Grande do Norte